Olá, bom dia para você que nos acompanha, internautas do Tribunal do Leste. Falamos diretamente do 11º Batalhão de Polícia Militar de Mano Assou. Nesta terça-feira, o fato chamou a atenção da Polícia Militar e também de toda a comunidade. Dois indivíduos foram assassinados e conscientemente enterrados ali no bairro de São Francisco de Assis. Nós conversamos com o Tenente Vieira, que tem mais detalhes sobre este caso. E, de certa forma, tem nos indivíduos dos indivíduos, dois homens torturados, mortos e consequentemente enterrados ali no bairro de São Francisco de Assis. Como é que se deu essa oborência? Bom dia dos internautas do Tribunal do Leste. Então, ontem à tarde, a Polícia Militar recebeu a informação, por meio de denúncia a norma, que dois indivíduos teriam sido levados, claro, uma lá próxima ao bairro de São Francisco de Assis, e lá teriam sido torturados e mortos. Apesar da fragilidade da denúncia com relação à precisão do local, de imediato, as equipes realizaram diligência naquele local. Por exemplo, o apoio aí do Batalhão Voltan, os militares nos apoiaram durante o período de Carnaval, e também na Associação de Inteligentes. Então, dois corpos foram localizados, enterrados em povas razas, com sinais de violência, que bateu com a denúncia que foi repassada. E durante a diligência para a identificação e prisão dos autores desse duplo homicídio, dois autores maiores de idade foram presos e dois menores atendidos, e justamente com eles foram aprendidos também bastante a quantidade de produtos ilícitos, sendo duas pistolas, uma 765, calibre 765, uma 9 militares, além de baixa quantidade de drogas e outros materiais ligados ao tráfego de drogas. Esse material, justamente com os autores, foram encaminhados para a telegacia e para demais providências. Sobre as vítimas, uma de 43 e outra de 38 anos, elas já possuem passagem pela polícia, se interessa, é, Anitvídeo? Sim, essa vítima de 43 anos, ela é conhecida em meio por esse alvo, na prática de 15 anos patrimônio, principalmente o povo, e também por ser usuária de drogas, então ela tem passagem por essas duas modalidades criminosas. Já a segunda vítima de 38 anos, ela não consta, em nosso registro, é passagem por delíte, mas tudo leva a crer que ela também, no mínimo, seria usuária de drogas. Ao todo de 30 anos, a delegacia de polícia recebeu que é importante também que a população tem colaborado nos trabalhos da polícia militar através de denúncias. Sim, é, provavelmente destacar, a primeira denúncia, apesar de ser precária, ela levou ao resultado final dessa ocorrência. Então, a população pode continuar, levando via 190, ou diz que 181, nem em outros casos, não precisa se identificar na exclusão do solo, apenas das informações.